Social Music O foco desse preto é fazer grana no Paypal Respeito o que mereço conquistar sem pagar pau Nós carrega no peito esperança e sorria O foco desse preto é fazer grana no Paypal Respeito o que mereço conquistar sem pagar pau Nós carrega no peito no peito é surreal Rapaz sempre agradeço não só quando algo vai mal Nós vende uma realidade que só vive em Deus se entende Eu tenho um berço de ouro nunca vai nem cervecinha Nossa força de vontade nem shopping de luxo verde A grana do papai não faz melhor que a gente Nós não tem grana mas tem voz Na guerra desde cedo mas sempre almejando a paz O que é meu por direito é o que eu desejo e nada mais Tem os passos de hoje de tão onde amanhã vai Vem que a busca é essa base Entendedores entenderão Nem tudo é solido e tem flores que nem flores são O mundo tá cheio de atores É preto de traidores Vários fãs de um sorriso Já mais pura, mais tensão Sou preto no ábel e rodo preto E quando digo preto é o estilo de vida Sou filho do dono peço que proteja os meus verdadeiros e a minha família Me é que dá forças quando eu perfeito na minha fraqueza Ele que me guia não me abandona quando eu me perco Se não fosse Deus eu nem sei o que seria É preto da cor da luta do meu povo E a realidade de uma vida nada justa Tô de novo Por isso eu tô num corre tenebroso Esperando o melhor Mas sempre pronto Tô pior Porque o mundo tá perigo Dora de novo Desde cita louco Se cair recomeço Cada vez mais cauteloso Vitória de virada O gosto é mais saboroso Trova nossas palavras Pra ser mais um vitorioso Sou preto no cabelinho Rojo preto e canto Digo preto e rojo de vida Sou filho do dono peço que proteja os meus verdadeiros e a minha família Me é que dá forças quando eu perco na minha fraqueza Ele que me guia não me abandona quando eu me perco Se eu não fosse Deus eu nem sei o que seria